A gente já sabe que você é o Deus da raça. Passa o ano a ano e a raça parece que só aumenta. Não é nem o primeiro, provavelmente não é o último título. O que explica talvez essa mão abençoada que Deus te deu pra sempre que você entra em quadra, um título vem junto? Cara, primeiro obrigado pelas palavras. Você até me deixou aqui quase sem palavras. Mas, cara, é muito trabalho. Você falou aí de mão abençoada, mas de abençoada aqui, cara. Se não tiver trabalho, não vem nenhuma bênção. Então, sem dúvida nenhuma, é o trabalho diário que a gente faz aqui todos os dias pra chegar aqui dentro da quadra e poder representar da melhor maneira possível. Hoje, a gente teve aqui 5 mil, 6 mil rubro-negros nos apoiando. E isso me dá uma motivação e uma energia absurda pra poder tentar ali ajudar a equipe de alguma maneira dentro da quadra. Graças a Deus deu tudo certo hoje. A gente saiu aqui com mais uma vitória. A gente saiu daqui com mais uma vitória.